Já estão na Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto os dois homens que foram presos por tráfico de drogas. Adivinha onde? Em frente ao terminal rodoviário de Rio Preto, onde está a repórter Joyce Cremonese, que conversa ao vivo com a gente. Dois casos aí no intervalo curto de tempo, Joyce. A polícia ou a guarda já reforçaram aí o policiamento? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Tem reforçado sim. Nos últimos dois meses, a guarda municipal tem intensificado aqui na região do terminal o trabalho contra o tráfico de drogas aqui na região. Nesse período, motos, viaturas e também o monitoramento tem auxiliado nesse trabalho, né? E foram apreendidas aí 11 pessoas. Duas delas já tinham mandado de apreensão e expedido e também já estavam sendo procuradas pela justiça. E vale lembrar, Casa Grande, que quem passa aqui nessa região também pode auxiliar o trabalho aí da guarda municipal ligando no 153 e fazendo a sua denúncia. Muitas vezes a gente observa, né? Alguma pessoa em alguma atitude suspeita e a gente pode contribuir com o trabalho da guarda ligando então no 153. E agora nós vamos ver algumas imagens da ação de dois traficantes que agiram aqui nessa região em plena luz do dia. E eles inclusive foram presos. Nas imagens nós podemos ver dois homens. Reparem que um deles está de camiseta escura e boné e o outro está de bermuda e também uma camiseta escura. Eles estão portando drogas e passam aí essas drogas para as outras pessoas que estão ali na região. Em seguida, eles foram presos e um deles ainda tentou esconder a droga dentro da boca. Eles estavam portando crack e maconha. E vale ressaltar, né, Casa Grande, que essa ação que a gente está vendo aí, que a gente acabou de ver nas imagens, aconteceu exatamente aqui onde nós estamos, que é bem a entrada do terminal urbano de Rio Preto, onde muitas pessoas passam, né, voltando do trabalho ou indo para o trabalho. E essa região aqui tem muitos moradores de rua, pessoas pedindo dinheiro. Então as pessoas realmente têm essa sensação de insegurança, né, e realmente esse local, essa região necessita aí de uma atenção maior do poder público. Casa Grande. Exatamente. Quem conhece essa região sabe do que a Joyce está falando e do que eu vou falar agora. É um ponto aí, não só de tráfico de drogas à luz do dia, como a situação pior, ainda mais à noite. Muitos dependentes químicos, usuários de drogas, ficam perambulando ali pelas ruas ao redor, inclusive da praça que fica bem próximo ali, a cerca de duas quadras de onde a Joyce está. Tem toda uma questão também de prostituição na parte noturna, que acaba atraindo, então, um número maior de pessoas. Ou seja, é uma coisa que vai puxando a outra. Se tem a prostituição, atrai clientes, clientes com dinheiro. Tem os dependentes químicos que estão atrás de drogas, muitas vezes cometem pequenos crimes para poder sustentar o vício. E a situação piora ainda mais. A gente vê muitas pessoas com bolsas andando por ali, pessoas chegando de viagem ou partindo de viagem com malas, ou seja, é o prato cheio para a bandidagem. Por isso é importante reforçar. A guarda trouxe, segundo a Joyce, um reforço aí das rondas no local nos últimos dois meses. Mas, ao que tudo indica, não tem surtido efeito não, viu? É um prédio público, é um espaço público que precisa realmente de uma atenção especial por parte do poder público, porque do jeito que está, não pode ficar. Foram dois casos no intervalo de menos de 12 horas, fora os tantos outros que acontecem constantemente. As pessoas, por medo, às vezes, não registram boletim de ocorrência. Enfim, não levam esse caso adiante. Vamos continuar de olho, viu, Joyce? Vamos continuar de olho e ficar em cima desses casos, porque quem mora em Rio Preto não merece uma situação como essa, como a Joyce relatou. Obrigado pelas informações. Um bom dia para você e um bom trabalho.